Pois e o tempo Onde a gente Podia sentar nos jardins Violência Urbanismo e ser Guerras sociais não tem Se todo dia eu peço pra Deus Acabar de vez essa dor Cruel, letal Na verdade Eles querem sim Destruir de vez nossa paz Insensatos Homens cruéis Come o povo e não satisfaz Se todo dia eu peço pra Deus Acabar de uma vez essa dor Cruel, mortal Me pretendo amor E as crianças Não conseguem mais Estudar as suas lições Nas escolas As guerrilhas em ser Tomam conta da educação Sim Se todo dia eu peço pra Deus Acabar de vez essa dor Cruel, fatal Oh, não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.